E agora o futebol. Hoje o Botafogo recebe a Ponte Preta para mais uma rodada do Brasileiro da Série B. O Pantera precisa garantir os três pontos para continuar sonhando com a classificação. O jogo terá transmissão ao vivo pela tela da TV Clube Band a partir das 4h20 da tarde.